Então pessoal, vamos fazer esse nosso algoritmo agora lá na linguagem de programação Vamos lá para o Pascal E vamos fazer isso daqui aqui no Pascal, ok? Então vamos salvar esse aqui e vamos salvar como Vou mudar o nome aqui, nem lembro mais Ah, é complexo vetor Complexo vetor, beleza? Vamos copiar então o enunciado aqui Isso aqui vai ser uma mina para vocês, hein? Tudo com código fontezinho Tudo na mão, de mão beijada Tá, beleza Muito bem Começando então aqui Nós temos aqui um vetor chamado vetor 5 Então é vetor 5 com 5 elementos Beleza Então veja que fácil, né? Agora temos todas essas variáveis aqui Vou copiar aqui E vou colar aqui dentro Certo? Então temos variáveis Média, soma, iguais, etc De real, então dois pontos de real E um, o i, que vai ser inteiro E dois pontos do tipo integer Certo? Agora aqui o seguinte Beleza Vou fazer agora Eu vou copiar então agora Vou copiar tudo isso aqui Bem como está aqui no meu algoritmo E vou passar para cá Então vamos lá Vejo que copiei o meu algoritmo aqui Agora vou dizer então Que o meu média Recebe zero Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui Mandar Localizar isso daqui Não, esse aqui é um símbolo Não, não consigo Tudo bem Então média Recebe zero O soma Recebe zero Iguais maior Recebe zero E assim Estou inicializando Todas as minhas Variáveis aqui Certo? Agora os meus vetores aqui Então o vetor Então na posição 1 A gente vai dizer que Ele vai receber Então O 9 Que é exatamente O que eu tenho aqui Ctrl C Tá? Então aqui Vamos fazer o seguinte O vetor 2 Ele recebe 3 Veja que está 3 aqui Então o vetor 2 Recebe 3 Tá? O vetor 3 Recebe 7 O vetor 4 Veja que estou atribuindo Estaticamente os valores Recebe 8 E o vetor 5 Recebe 5 Beleza? Está atribuído Agora para Então for For I D1 Então dois pontos iguais Vocês já sabem Decore salteados Tu 5 Né? Faça Do Faça O que eu quero que ele faça? Simplesmente eu quero que ele pegue Eu quero que a soma Receba A soma mais vetor Na posição tal Certo? Aí agora Terminou o laço Vem para cá Mede Recebe Soma dividido por 5 Veja que isso aqui É depois de ter executado Os 5 laços Ok? Agora inicia o laço De novo Então for For I Iniciando Em 1 Até 5 Faça Ou seja Do Begin Então agora Vou dizer o seguinte Se Se Ou seja If Vetor for maior que tal Então Then Iguais maior Recebe Tá? Iguais maior Mais 1 Tá? Aí se If Vetor Tá? Ten Então Quantidade Recebe Quantidade Mais 1 Senão Else Aí aqui no Pascal Eu não posso ter ponto e vírgula aqui Características Características Específicas Do Pascal C e Java Já não tem isso E aqui então End Para sinalizarmos Então o fim Agora o percentual Vai receber Iguais Vezes 100 Dividido por 5 Isso aqui é tudo Que eu já expliquei Para vocês E agora Simplesmente Então eu vou Colocar aqui Write LN Tá? Então isso aqui tudo Eu vou Ctrl C Eu vou substituir Então Por isso aqui Vou substituir Também Por isso aqui Só que aqui Não vai isto Aqui Eu vou substituir Por isso aqui Também E também Vou substituir Por isso aqui Tá? Então a soma foi Então Finalizo E vírgula Que separa Tá? Aí a média foi Vírgula Que é o camarada Aí que agora Minha variável Por isso que não está Entre Aspa simples Aqui Então Vírgula Beleza Vírgula E fecho Então aqui Vírgula São positivos E aqui então Vírgula São negativos Beleza pessoal Tá prontido aqui Então Vamos Isso aqui Era do meu outro Ainda Né Isso aqui Foi Ser Apagamos ele Ufa Vamos ver Se tem algum erro Aqui Compilamos Opa Tem um erro Que bacana É Tu Né Claro O local tem Três eros Que ótimo Vamos lá ver Então Vetor O nome é vetor Cinco Na posição I Né Tá Vamos ver Se lá no algoritmo Está assim também É É vetor Cinco Vejo que aqui Estava errado No meu algoritmo Então São detalhes Que as vezes A gente passa Despercebido Né A média Foi 3.6 Papapá Papapá É Bom A gente vai ter que Dar uma Pequena Ajeitadinha Aqui Na saída Então Desses dados Então 2.6 2.2 Contra o C De qualquer forma Pessoal Eu acho que Para vocês Já está bem Tranquilo Isso aqui Tá bem fácil Tá A soma foi 32 A média 6.4 3 São iguais Ou maiores Do que a média 5 São positivos E não tem Nenhum E não tem nenhum Negativo Veja pessoal Que As quantidades Aqui Iguais 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 E maiores A gente tira Tira daqui E tira Também Esses aqui Contidade Positivo Contidade Negativo Aí Fica melhor Então A visualização Então Desses dados Vamos ver Deixa eu ver Qual que é O meu erro Aqui São negativos Tá ok Então se você vier Aqui Até aqui A gente tem que dar Uma separadinha Se a gente mudar Aqui Para eu botar Aqui Esse aqui Foi Menos 6 Por exemplo Compilamos E rodamos Então eu tenho aqui A soma foi 17 Né Porque o negativo Acaba diminuindo A média Foi 3.4 3 são Iguais Ou maiores Do que a média Certo 4 são positivos E 1 É negativo Tá ok E se tu quiser Tu pode também Mostrar Esses dados Desse vetor Aqui Ou seja Aqui no WriteLN A gente pode Listar Esses dados Então Pode vir aqui WriteLN Então Por exemplo Uma coisa Legal Que poderia Se fazer É fazer Isso aqui Puxa vida Agora que eu vi Que passou De 10 minutos Tá Então eu vou Continuar Na próxima aula Tchau